Gostaria de convidar agora a candidata Ana Laura para trazer a sua mensagem. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Valdemir Diógenes da Silva, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhora Mauriza Galvão, secretária de Cultura, às candidatas Laura e Paloma, aos agricultores e pecuaristas da nossa região, queridos jurados que nos honram com sua presença na mesa de júri. Rio Paranaibanos, visitantes, senhoras e senhores, boa noite. Estamos comemorando a 41ª Festa do Fazendeiro, uma festa tradicional na nossa cidade. Nesses dias, temos alegria em homenageá-la pelos seus 100 anos de emancipação política. Rio Paranaíba, no seu início, conhecida como São Francisco das Chagas do Campo Grande, teve momentos de desafios e lutas, até a obtenção definitiva de sua emancipação política. Mas, após tantos embates, Rio Paranaíba encontra-se dona de seu destino, emancipada e evoluindo lindamente em todos os setores da sua existência. O progresso, que caminhava lento e oprimido, vê-se agora a passos largos para o sucesso de toda cidade e município. Alegro-me de pertencer a esta terra e fazer parte desse povo acolhedor e amigo, onde seus moradores são pessoas dignas, que visam o bem comum. Aqui temos o que é essencial, ensino fundamental, médio e superior, onde são oferecidos vários cursos através da nossa Universidade Federal. Devemos todo o nosso progresso e evolução a pessoas valorosas, que desde que Rio Paranaíba era considerada apenas uma vila, lutaram destemidas para derrubar as barreiras que impediam Rio Paranaíba de se desenvolver e ocupar seu lugar de direito. Então, meus amigos, conterrâneos, visitantes, estamos jubilosos, felizes em comemorar esse centenário, o aniversário de emancipação político-administrativa. Rio Paranaíba é a minha identidade, minha história, cidade a qual me orgulho de pertencer. E, por fim, agradeço a Deus e a minha mãe, Nossa Senhora, por ter me guiado nessa trajetória. Agradeço a minha família, a amigos e torcida por tanto apoio e carinho. A comissão organizadora, pela oportunidade, e as meninas, Laura e Paloma, pelo companheirismo. Agradeço a presença de todos que tornam essa noite mais especial. Meus agradecimentos aos jurados pela sua representatividade. Estou muito feliz de estar aqui e ser uma candidata à rainha do fazendeiro. E peço a vocês a oportunidade de representá-la. Mas hoje é uma noite de festa para uma caminhada tão bonita que Rio Paranaíba teve até seu centenário. Desejo a vocês uma boa festa e feliz 100 anos de muita alegria e orgulho para Rio Paranaíba. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite. 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 Obrigado.